Raquel Cheirazade, finalmente conseguiu um momento de lazer com os filhos. Após a turbulência da expulsão de a fazenda, a Expeoa saiu com os filhos e a mãe para jantar em um restaurante de comida mexicana. Oi gente, boa noite. Finalmente saí de casa pra fazer uma boquinha, morrendo de fome. Doida pra comer uma comidinha de restaurante, comidinha mexicana que eu amo. Bom, já já eu mostro pra vocês o meu prato. Tô aqui com a minha filha, minha filhota, com o meu filhotinho e com a minha mamãezinha. Mamãe, mamãe, olha pra cá. Fala com meus fãs, dá uma boa noite aqui. Boa noite, obrigada por tudo, por que vocês virem pela minha filha. Um beijo. Dá um beijo, filho. Beijo, filho. Fala alguma coisa. Beijo. Beijo. Beijo, meus amores. Já já eu mostro pra vocês o meu prato de hoje. Minha comidinha, finalmente. Saí das frutas, do regime de frutas e iogurte. Beijo. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Que delícia. Hum, beijão. Delícia. Quem gosta de um mexicano aí? Eu. Quem gosta de um mexicano? Eu. Que fome. Quem gosta de um mexicano? Quem gosta de um mexicano? Amém. Legenda por Sônia Ruberti